Fala aí, aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos ter um papo sobre energia da onda eletromagnética. Então, uma onda eletromagnética vai ter um campo elétrico se propagando em uma direção e um campo magnético se propagando em uma direção perpendicular. E tudo isso se propagando em uma direção perpendicular ao E e ao B, seja para cá ou para lá. É, no caso, para cá. Certo? Então, a gente sabe que um campo elétrico tem associado a ele uma energia. E o campo magnético tem associado a ele uma energia. Quanto de energia que essa onda eletromagnética vai estar propagando? Então, a gente calcula para eles não energia, mas densidade de energia, ozinho aqui, e densidade de energia não mais é do que energia por volume. Então, se você quiser energia toda, você pega a densidade de energia e integra em todo o volume. Beleza? Mas qual que é a densidade de energia para o campo elétrico? É só lembrar das aulinhas de campo elétrico. A densidade de energia associada a elas é 1 meio de Y₀, E ao quadrado. E ao quadrado é o produto escalar do campo elétrico com o próprio campo elétrico. É escalar E. Beleza? Então, a energia do campo elétrico é 1 meio de Y₀, E ao quadrado. Certo? E o campo magnético? O campo magnético, a energia associada a ele é 1 sobre 2, Mi₀, de B ao quadrado. B escalar B. Tá? Então, se isso é do campo elétrico, 1 meio de Y₀ ao quadrado, e isso é do campo magnético, 1 meio de 1 sobre Mi₀, B ao quadrado, quanto que vai ser o do campo eletromagnético? É só somar os dois. Então, o campo eletromagnético vai ter uma parcela do campo elétrico, mais a parcela do campo magnético. Só que tem um detalhe aqui. O valor do campo elétrico, o valor do campo magnético, não são independentes. Um depende do outro da seguinte forma. E é igual a C vezes B. Então, o E sempre é C vezes, C é a velocidade da luz, 3 vezes 10⁸ no vácuo, vezes o módulo de B. E se você lembrar lá da aula de ondas eletromagnéticas, o C pode ser descrito da seguinte forma. Ele é 1 sobre a raiz quadrada de Mi₀, Y₀. Beleza? Então, se a gente juntar essas informações todas, a gente chega aqui. O B pode ser escrito como raiz de Mi₀, Y₀ do campo elétrico, módulo de B e módulo do campo elétrico. Então, quanto que vai ser a densidade de energia total? O do campo elétrico é 1 meio de Y₀, E ao quadrado. E do campo magnético é 1 sobre 2 Mi₀, de B ao quadrado. Certo? Só que o B é isso aqui. O B é raiz de Mi₀, Y₀, de E. Tudo isso aqui é o quadrado. O que vai acontecer quando ele levar isso ao quadrado? Mi₀, raiz de Mi₀ ao quadrado vai dar Mi₀, vai cortar. Raiz de Y₀ vai ficar Y₀. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2, certo? Isso aqui corta com isso e sobra Y₀ ao quadrado. É justamente esse mesmo termo. Então, se eu somar esse termo com esse termo, eu tenho uma densidade de energia que é Y₀, E ao quadrado. Então, qual é a densidade de energia para um campo eletromagnético? É Y₀, o campo elétrico ao quadrado. Eu só preciso saber ou do campo elétrico ou do campo magnético. Sabendo o campo elétrico, eu já sei qual é a densidade de energia. Agora, preste atenção que o valor do campo elétrico varia com o espaço, com a posição. Então, em algumas posições você tem um campo elétrico muito grande, em algumas posições você tem um campo elétrico zero, em algumas posições você tem um campo elétrico muito baixo. Como a gente eleva ao quadrado, vai ser sempre o módulo disso. Então, ele varia entre o valor intenso, zero. O valor intenso, zero. Se o campo elétrico está variando, o campo magnético também está variando. Logo, a densidade de energia varia no espaço. Então, você tem locais de altíssima energia e locais de baixa energia que estão se propagando no espaço. E é essa variação aqui que vai gerar um vetor, que a gente vai chamar de vetor de ponte. Mas isso é para a próxima aula. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então, responde aí. Bons estudos e até a próxima.